Todos nós conhecemos o famoso meme de Serjão Berranteiro. Natural de Trindade, Goiás, Serjão ficou famoso em 2012 devido ao seu vídeo viral. Participou de vários programas de TV com repercussão nacional. Essa história aí da onça, foi verdade mesmo? Foi. Grande Serjão Berranteiro! Mas Serjão Berranteiro vivia uma vida bastante difícil. Perdeu sua mãe ainda jovem. O imóvel onde ele mora foi herança de sua mãe. Quando ficou conhecido no Brasil todo, a casa de Berranteiro estava com problemas estruturais, pois ele não tinha condições de manter a estrutura em ordem. Teia tudo quebrado a parede aqui, olha a situação que tá essa parede aqui, ó. Gosto que tá feio mesmo, hein, senhor? Qual é a situação dessa parede aqui? Na época, Serjão sobrevivia fazendo bicos de trabalhos braçal. Isso aqui é que eu durmo, ó. É aqui, nesse sofá quebrado, que ele dorme. Devido à falta de emprego, a situação tá difícil. Mas foi só em 2017 que o Brasil conheceu a real situação de Serjão. Com isso, diversas pessoas procuraram formas de dar um apoio ao querido Berranteiro. Uma vaquinha foi criada, a fim de que as pessoas pudessem contribuir e levantar esse dinheiro para a obra da casa de Serjão Berranteiro, chegando a um valor de 50 mil reais arrecadados. Com isso, a casa de Berranteiro foi construída em 45 dias e com apenas 50 mil reais, entregue para ele imobiliada com direito a evento com a revelação da nova casa de Serjão. Serjão Berranteiro continuou a participar de eventos, tocar seu berrante e se envolver em rodeios, alegrando pessoas em todo o país. Mas pouco tempo depois, ele praticamente sumiu da mídia e não queria ser filmado de forma alguma. Serjão Berranteiro é uma figura simples, sistemático e às vezes bruto. Olha isso aí, puxando-me, olha o jeito, olha o jeito, bruto, olha. Hum, tranquilo. Toca o berrante, Serjão. Deixa estranho. Olha lá, não quer não. Tem que ser da puta, rapaz. Vamos, 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 um atisgrama para atrapalhar. Ele gosta bastante desse meio rural, das festas de peão. Pera aí, Serjão, pera mais de Deus, pera mais. Cabada de homem mole, eu não tenho medo de nada. Depois de toda sua fama, Serjão optou por não querer mais uma vida agitada. Pessoas próximas a ele, que o assessorava, disse que Serjão Berranteiro não gostava de redes sociais e nem de gravar vídeos, queria viver uma vida pacata no anonimato. E lógico que o famoso Berranteiro já estava com um conforto muito melhor do que ele tinha antes de 2016. De lá para cá, Serjão não quis mais saber de dar entrevistas. Aparecer em vídeos ou tirar fotos com os fãs. Além disso, poucas pessoas conseguiam o contato com ele. Não, não tema não. Não quero ser filmado mais pra parar com essa desgrama. Ficar querendo cinegrafistar a pessoa da minha parte, peço. Para com isso. Se for pra me cinegrafistar, é pelo bom motivo e tem a hora certa. Alguns vídeos circularam mostrando o estado de Serjão, onde disseram que ele estava enfrentando um quadro grave de depressão pós-fama. Vídeos gravados por um amigo dele fez com que o público levantasse uma teoria de que Serjão estivesse aparentemente com o olhar vazio, acreditando mesmo que Berranteiro estivesse com depressão. Esse seu amigo disse que Serjão não possuía nenhum amigo ou parente e que ele ficava trancado dentro de casa. A verdade é que Serjão Berranteiro enfrentou muito deboche quando ganhou fama como matador de onça. Como no programa da Eliana, onde a apresentadora o tratou com ironia ao ouvir sua história de ter matado duas onças? E aonde foi que você viu essa onça? No teu sonho, lá quando você dormia, não? Não, é verdade, aqui é criminoso mesmo. Entendi. Além disso, outros famosos que estavam no palco afirmaram não curtir o vídeo de Serjão. Você curte ou não curte, Serjão? Não. Não curtiu? Acho que eu não curto, não. Não curte. E você, Guimê? Não, não curto. Talvez seja por isso que Serjão não gosta de reportagens e do meme em que ele ficou conhecido. Dá para perceber em vídeos que Serjão fica bastante incomodado quando alguém o aborda para gravar. Serjão? E aí, companheiro? Fala comigo. Corta estranho. Corta estranho. Vamos fazer outro. Um vídeo recente do Berranteiro mostra que sua casa está um pouco abandonada no exterior, com muito mato em volta. Além disso, Serjão é bastante reservado. Poucas pessoas entram na sua casa. Se alguém ousar bater na porta, quase ninguém será atendido, pois ele não confia em qualquer um. Lá dentro, pelo ouvido, eu estou vendo que tem muita sujeira, gente. Muita sujeira. Para a alegria de todos, Serjão Berranteiro resolveu voltar à mídia novamente com seu jeito sistemático e, ao mesmo tempo, carismático. Mas ele não aceita aparecer em vídeos de qualquer pessoa. Suas últimas aparições aconteceram no canal de Eduardo Veiga, em julho de 2024, onde ele concedeu algumas entrevistas, demonstrando sua simplicidade. Serjão fez um desabafo em relação ao que tem acontecido ultimamente em sua vida e carreira. Falou da sua saúde, afirmando que ele não está com depressão. Para de ficar falando que eu estou doente, que eu estou com depressão. Vocês fazem o favor, para com isso. Eu estou bem, graças a Deus. E o Serjão não está doente. O Serjão não está com depressão. É o jeito dele mesmo. Serjão também falou que ele e o famoso Zé Capeta Berranteiro, que o ensinou quando o adolescente a tocar berrante, na qual Serjão considera ser seu padrinho, estão à disposição para fazerem presenças VIPs em festas de agropecuária e rodeios. Que pode ajudar seu Zé Capeta Berranteiro e seu afiliado, que é o Serjão Berranteiro, entre em contato com seu Eduardo Veiga, ou que seja comigo, com seu Zé, achar uma forma para nos ajudar. É ir aí numa pecuária, num rodeio, fazer uma abertura aí num bom evento, numa festa. Inclusive, ele e Zé Capeta têm muita história para contar. Por exemplo, quando eles foram fazer presença VIP em um evento, e teve a participação de Marília Mendonça quando tinha 14 anos de idade, na apresentação de Berrante. Serjão Berranteiro também avisou que não concede entrevistas para pessoas que têm o intuito de fazer brincadeiras, principalmente com sua cara. Suas entrevistas são sérias. Esse negócio de procurar o Serjão querendo pai assada, negócio de ficar com gracinha, faça um grande pedido, vocês podem parar com isso. Seu sonho agora é conhecer o cantor Leonardo. E você, se encontrasse Serjão Berranteiro por aí, teria coragem de pedir para ele gravar um vídeo? Comente o que você acha. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Tchau e até o próximo! Tchau e até o próximo! Tchau! Tchau! Tchau!